Início da tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada aqui para o bairro Dom Jaime Câmara, no local As Margens da BR-304, aqui já bem próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal Saída Paranatal. Quando os policiais chegaram no local, já se depararam com a cena de crime. O jovem de 19 anos foi assassinado com vários tiros aqui nesse local. E a vítima já foi identificada. Trata-se de Naelson Martins, de Oliveira Filho, de 19 anos. Segundo a família que está aqui no local, ele já tinha sido preso. A família não falou qual teria sido o motivo dessa prisão dele, mas o que se sabe é que ele acabou sendo assassinado. Estava caminhando a pé quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e já começaram a efetuar os disparos. Naelson não resistiu e morreu aqui no local. Estamos em patrulhamento e recebemos a informação via Copom de que havia vários disparos de arma de fogo aqui às margens da BR-304. Ao chegarmos no local, nos dirigimos com a ROCAM e vimos um corpo na pista, já em óbito, constatado pela SAMU, com marcas de disparo no corpo. O perito Álamo vai fazer todo esse trabalho aqui de perícia para entender a dinâmica desse assassinato. A princípio, nós verificamos que ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Então esse material que foi recolhido aqui, os vestígios balísticos, eles vão ser levados para o nosso instituto, para analisar no setor de balística e poder dar uma dinâmica precisa do que aconteceu. Também o exame de necrópsia vai ajudar a saber como foi a dinâmica completa do evento. Houve alguma tentativa de fuga? A gente percebeu marcas de tiros na mão? Bom, essas marcas de tiros na mão, elas podem indicar uma tentativa de proteção diante de um atentado. Em relação à tentativa de fuga, é difícil dizer porque o local estava bastante contaminado com pegadas, talvez de populares que tiveram acesso ao local antes da chegada da perícia. Então é uma informação que não é possível dizer se houve essa tentativa de fuga. Arma pistola? Até agora sim.